Mudando de assunto aqui no Cidade Alerta, as altas temperaturas, a estiagem e a baixa umidade do ar colaboram com o aumento de incêndios na área urbana. Com isso, é normal que os animais fujam do fogo e acabem sendo encontrados próximos de residências. Com o aumento do número de incêndios nas áreas urbanas, cresce a preocupação com os animais que fogem do fogo para sobreviver. Cenas como esta são cada vez mais comuns. Na terça-feira, uma cobra conhecida como Urutu Cruzeiro foi resgatada pela Guarda Civil Metropolitana no Jardim São Conrado, em Campo Grande. A suspeita é que a serpente tenha se escondido do incêndio na base aérea da capital, já que ela foi encontrada a poucos metros do local. Depois de resgatada, a cobra foi trazida aqui para o Hospital Veterinário de Animais Silvestres. A serpente passa bem, está em quarentena e deve ser solta no seu habitat natural nos próximos dias. Ela passou pelo atendimento de um veterinário e, nesse momento, constatou-se que ela não tinha nenhuma lesão e que ela estava em bom estado de saúde. Ela volta à natureza em pouco tempo, né? Então, provavelmente, na semana que vem, a gente já vai estar vendo a soltura dela. Na segunda-feira, uma outra cobra foi encontrada no sofá de uma casa no bairro Nova Campo Grande. O morador acionou uma equipe da Guarda Civil Metropolitana que resgatou o animal sem ferimentos. A cobra foi devolvida em uma área de mata. Em abril deste ano, outras duas cobras de boias foram resgatadas pela Guarda Civil em locais diferentes da capital. A primeira estava em uma árvore no bairro Vila Almeida. Já a outra cobra estava perto de uma construção. Os dois animais estavam em bom estado de saúde e foram realocados no habitat natural. Mas, quando isso não é possível, eles são levados para o CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, onde recebem todo o atendimento veterinário. Eles são atendidos por um veterinário. Se é necessário fazer exames, ou seja, de imagem, ou uma cirurgia, tudo o que a gente faz aqui no CRAS mesmo, né? E a gente segue acompanhando nesse período que a gente chama de quarentena, que é uma observação, né? E aí, depois que eles passam por todo esse momento, aí eles vão para os recintos externos para que a gente faça a reabilitação deles quando é o caso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o período de estiagem colabora com os incêndios em área urbana. Por isso, é comum o aparecimento de animais silvestres nas residências. Consequência do fogo. É um animal que sente o calor se aproximando e vai tentando se afastar daquela chama, né? Aqui, na região que foi afetada pelos incêndios, é uma região que não tem grande concentração de população, né? Então, é mais propício de ter esses animais. Em caso de surgimento de algum animal silvestre em residência, a orientação é acionar a Polícia Militar Ambiental ou o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. Entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, se for em caso de incêndio, né? E se encontrar algum animal, é logo ligar para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar Ambiental que faz essa captura. E também nós temos no Estado um grupo de resgate técnico animal, que faz a captura desses animais de maneira correta e encaminha eles para os órgãos competentes. Chama atenção, né, pessoal? Ver esses animais, então, próximo às residências, né? Nas casas mesmo, só que também é preocupante isso porque eles estão fugindo, então, dessas queimadas, então, nas áreas urbanas, né? Nas áreas de mata. Como vocês ouviram o bombeiro falando há pouco, é importante que, nesses casos, vocês entrem em contato, então, com o Corpo de Bombeiros para que eles vão até a casa de vocês para fazer a apreensão, então, desse animal com todos os cuidados necessários. Já que vocês viram, a gente falou de tempo aqui, né? As queimadas influenciando, então, no habitat dos animais.